Segura, hein? É, não? Não, ele está lá na cachoeira, no rio da cachoeira. Segura, hein? O chinelo está aí, né? Uh, cara, o pezinho da macho entortou. O que é? Já tá? Então... E aí... Sai, nossa... Eita, vou fundar aqui Ai, mãe, vou falar aqui E o João? Ai, afundei